O que é essa cidade? Todo mundo aqui é muito positivo E o cérebro é muito inartivo Todo mundo está lutando Tipo de gente aqui, eu vou reclamando Eu represento aqui o professor Junto com o Marcelo e Gabriel Pensador A gente não está lutando com a cidade A gente não está lutando, né? Agora vai para o ilustrante A gente não está lutando, né? O seu poder verdadeiro Os faços cones estão chegando pelo parceiro Faz o sexto bom humor E representa o sentimento Faz barulho Olha como ele Existe na initiate Não, vou acerclar humano com o diaerver Mais desafio Mas também um vaque Em gente tem que pensar Quanto materias É necessário Quanto materias Quanto bom A gente não tem nunca Eu realmente Pessoal do Chege Pegada que era o Chege Ele Valeu Obrigado.